A Cabeira A Cabeira Valeu, quem foi que fez? Ele que fez, valeu Quem foi que fez? Felipe Fernandes Quem foi que fez? Eu gostei A Cabeira A Cabeira O Cabeira Quem foi que fez? O Cabeira O Cabeira O Cabeira O Cabeira O Cabeira O Cabeira Valeu, valeu, obrigado. Quem foi que fez? Renatinho. Quem foi que fez? Aí ela só mexe. A direita do falco 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 Conheço os personagens, quais são os personagens? Turma do arrepio Tá, turma do arrepio, pode crer. Quem foi que fez? Renatinho do In The Level Oi? Renatinho do In The Level Ah, bacana, valeu. Aí liguei pro bed O 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 que foi que fez? Wagner Wagner, né? O que foi que fez? O que foi que fez? O Catuaba É aquele? Não, tá aqui Tá lá Reflete o nome dele, fala aí O Catuaba Valeu, obrigado Quem foi que fez? Quem fez? Cadê o Catuador? Qual o nome dele? Fala o nome dele Burelo Burelo Valeu Fala uma mensagem rápida Vai virar na perna Vira pra cá O que foi que fez? O que foi que fez? Maurício Qual o estúdio? Sabe? Maurício Esse trampo é de outro tatuador, né? É do mesmo É do mesmo? Repete o nome dele Tá, valeu Obrigado Valeu O que foi que fez? Opa, qual o teu nome? Victor Beleza Que foi que fez? Vagni 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 Vira um pouquinho, tem mais pra trás. Quem foi que fez? Renato. Quem foi que fez? Leandro Pontes. Natizão. Quem foi que fez? Crack. Quem foi que fez? Rogério da tua. Valeu. Valeu, obrigado. Feita pelo pai. Quem foi que fez? Fechou a Branca. Rio Tattoo Show dá uma chegadinha lá pra marcar com eles. Ah, já tá aí. Beleza. E daqui a pouco nós voltamos com mais duas tatuagens. Uma do Rodolfo e a outra da Rio Tattoo Show. Gente, obrigado por tudo pela participação de vocês. Vocês que participaram gentilmente dessa brincadeira que foi um monte de sprint pra cá. Muito legal. Valeu mesmo. Você tá terminando o particularly. O que é isso? O energético forever, o energético do nosso evento, agora por apenas 5 reais, 5 reais... O que foi que fez? Glauberletes E aí rapaz? Dá o endereço do estúdio aí, endereço do estúdio Endereço e contato do estúdio? Felipe Cardoso, 66 Santa Cruz, Rio de Janeiro E aí internet, tem contato de internet? Não Contato de internet, Facebook? Facebook Glauberletes.com Valeu! O que foi que fez? Ele é o Tatu É o Tatu Valeu! O que foi que fez? O Magrino, o Magrino e o Tatu Valeu! E aí? Cadê? 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 O que foi que fez? Seu há, mas so bom! Valeu! oi 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 Quem foi que fez? Rodrigo Nascimento. Quem foi que fez? Nossa, a cura tá tudo. Valeu. Você tá acompanhando? Quem foi que fez? Boa, beleza. Boa, beleza. Quem foi que fez? Rato da Turra. Não, mas dá pra ver, tá legal. Dá pra dar uma olhada. Quem foi que fez? Lauro Caveira. Minas era isso. Valeu. Quem foi que fez? Luka da Turra. O que foi que fez? Felipe. A loja da Turra. Valeu. Quem foi que fez? Oi. Quem foi que fez? Leandro Pontes. Tá tudo show. Valeu. Quem foi que fez? Tchau. Qual o nome dele? Leonardo. Bacana. Valeu. Quem foi que fez? Leandro. Leandro? Leandro Rochapeca. Obrigado.